Olá, interrompemos a nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar agora a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Chile. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu há pouco com a presidenta do Chile, Michele Bachelet. Elas discutiram temas como as relações comerciais e cooperação técnica entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff e a presidenta Michele Bachelet conversaram sobre os principais temas da agenda bilateral, em especial as questões relacionadas à cooperação energética e à integração física ao comércio e aos investimentos. E também foram examinados temas regionais e multilaterais. Nessa cerimônia de assinatura de atos, também vai ser assinado um memorando de entendimento para o intercâmbio de informações sobre violações aos direitos humanos durante os regimes militares nos dois países. No Brasil, esse acordo vai auxiliar as atividades da Comissão Nacional da Verdade. O Brasil é o principal destino de investimentos chilenos no mundo e os investimentos brasileiros também têm aumentado no Chile, principalmente nos setores de energia, serviços financeiros, alimentos, mineração, siderurgia e construção civil. O comércio entre Brasil e Chile tem aumentado nos últimos anos, alcançou 8,8 bilhões de dólares em 2013, um aumento que representa 65,3% desde 2009. O Brasil exporta para o Chile principalmente combustíveis, como óleos brutos de petróleo e também produtos manufaturados, com destaque para automóveis, máquinas, plásticos e papel. O Brasil importa do Chile principalmente cobre, além de salmão, adubos e frutas. Após o encontro com a presidenta do Chile, Michele Bachelet, a presidenta Dilma Rousseff e também Michele Bachelet, vão para São Paulo. O governo brasileiro vai oferecer um almoço aos chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil para assistir a abertura da Copa do Mundo. Em seguida, logo após esse almoço em São Paulo, a presidenta Dilma e os chefes de Estado e de governo vão, então, assistir a abertura da Copa do Mundo na Arena Corinthians. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a presidenta do Chile, Michele Bachelet, e elas conversaram sobre as relações entre os dois países, principalmente nas áreas de energia, comércio e investimentos. E daqui a pouco, então, a presidenta Dilma Rousseff e também a presidenta do Chile, Michele Bachelet, vão para São Paulo para, então, participar desse almoço que vai ser oferecido pelo governo brasileiro, aos chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil para assistir a Copa do Mundo e, logo depois, vão participar, então, vão assistir a abertura da Copa do Mundo na Arena Corinthians. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.